E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Rogério Gimenez para mais um vídeo aqui do Vida de Advogado. E no vídeo de hoje eu vou falar novamente sobre cancelamento de cursos e multas. Então, vem comigo que aqui é direito. E enquanto passa aí a nossa vinheta de sempre, que tem só 13 segundinhos, você já dá um like nesse vídeo, se inscreve nesse canal que já superou a marca aí dos seus 34.400 inscritos. Estamos quase batendo 34.500. E volta para ouvir um pouquinho sobre esse assunto. Bem, pessoal, já fiz alguns vídeos aqui anteriormente falando sobre cancelamento de cursos e multas. Tem até um exemplo de um curso de inglês que eu estava inscrito, assisti uma aula, depois eu resolvi sair e expliquei qual foi o procedimento que eu fiz para cancelar o curso. E aí eu vejo que muitas pessoas, não só nesse vídeo do curso de inglês, mas em outros, que eu gravei falando sobre esse assunto, perguntam e falam, por exemplo, ah, todas as aulas foram já disponibilizadas, eu pedi para cancelar lá no começo, eles não cancelaram, e eu até acabei pagando todo o curso. Tem como ter reembolso? Não, não tem. Todas as aulas foram disponibilizadas. Você não assistiu as aulas porque você não quis. Você, quando quer cancelar um curso, você tem que fazer isso através de e-mails que você tenha como provar depois. Você faz uma carta de próprio punho, vai lá e pede para cancelar, mas a primeira coisa que você tem que fazer é ler o contrato. No contrato está escrito, dá rescisão, quanto tempo você tem para rescindir, como você tem que fazer essa rescisão, se ela é por escrito, se ela pode ser verbal, se pode ser, enfim, está lá escrito, mas você tem que fazer de uma forma que depois você tenha como provar para o juiz que você pediu para cancelar e eles não cancelaram. Agora, se você não fez isso, todas as aulas foram dadas, você pagou, tem como ter reembolso. Um curso online, ah, disponibilizou todas as aulas para mim, eu assisti todas, mas eu não gostei. Problema seu. Você deveria ter pesquisado se essa pessoa que ia dar o curso era boa, se o curso dela era bom. Quer dizer, você assistiu todas as aulas, aí você quer o reembolso porque você não gostou? Não, não tem reembolso. Outra situação, você está fazendo um curso, né, e você decidiu sair. Pede para trancar. Ah, não pedi para trancar, e agora eu quero meu dinheiro de volta. Não, o curso continuou sendo dado. Ou, ah, você estava fazendo um curso, decidiu sair e pediu para cancelar. E falaram que tem multa. Está na dúvida? Lê lá no contrato, lá está escrito qual a multa que tem. Antes de você contratar o curso, você deveria ter lido o contrato para ver o que acontece quando você cancela o curso. E se tem multa prevista, você tem que pagar essa multa. Ah, mas a multa é de 50% do valor do curso. O valor do volume tem que falar algo como Alexa, volume, ou Alexa, aumenta o volume. Então, se você parou lá o curso e quis falar para você que tem essa multa de 50%, opa, uma multa aí parece que é meio alta, exagerado, dá para discutir. Ah, tem uma multa lá de 30%, não é tão alta. De 10% a 30% não é tão elevada assim. Mas, se você se enquadra nessas situações que eu falei, é isso que tem que fazer. E assim, ah, eu quero cancelar. Então, faz uma carta de cancelamento, manda um e-mail, liga lá na escola, qual que é o e-mail de vocês? Aí você manda o e-mail. Ah, não responderam o e-mail. Aí você tem o e-mail que você pediu para cancelar. E aí, qualquer problema além disso, você tem que procurar o PROCON, consumidor.gov, porque às vezes resolve nesses órgãos. Agora, se não resolver, aí você pode ou ir no fórum e entrar em contato com um juizado especial, cível, porque aí, provavelmente, a causa é de pequeno valor, você quer ali reaver um valor de volta que é consideravelmente baixo, compensa mais. Porque, se você for contratar um advogado, você primeiro vai ter que pagar os honorários do advogado. Então, você tem essas opções. Ou você pode contratar um advogado e pagar os honorários do advogado e o advogado vai fazer esse trabalho para você. Entendeu? Mas é isso que tem que fazer. E tem que assistir os vídeos que eu gravo até o final. Porque, às vezes, tem pessoas que eu falo no vídeo o que tem que ser feito, a pessoa nem assiste o vídeo e faz a pergunta lá no começo de algo que eu falei aqui no vídeo. Tá bom? Um grande abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.